Fala Tricolada, belezinha, Alexandre Antônio na área, tô de verde da esperança, pois que espera sempre alcança, muito animado, com Keno, em ótima forma, arrebentando, dando assistência, fazendo gol, gol de pênalti, pintando os carecos, fiquei preocupado com a defesa, a Fluminense começando muito desatento, desligado, eu creio que, eu não creio, eu creio do fundo do meu coração que isso não vai acontecer no jogo contra o Boca, não vai haver essa desatenção que aconteceu no começo do jogo contra o Goiás. Vejo também muita fragilidade no setor defensivo do Fluminense, muita facilidade de entrar na zaga do Fluminense, triangulações, chegam com muita facilidade, problemas também na bola aérea, um cruzamento na cabeça do Matheus Babi, quem era pra estar ali subindo com ele, seriam os zagueiros mais altos, que é o Marlon, foi muito mal, tretou com o torcedor, teve que o Felipe Melo chamar atenção, puxar ele pela camisa, ou baixa a bola, calma, pede perdão, desculpa pra torcida, o Marlon foi lá, pediu desculpa pra torcida, Felipe Melo também muito mal fisicamente, sentindo um problema na coxa, saindo com 31, antes o Felipe Melo saia com 45 no intervalo, dessa vez saiu com 31 minutos no primeiro tempo, é preocupante, preocupante, não podemos, já temos um problema físico do Nino, que tá voltando, tá acelerando o processo dele, deve ficar apto aí o mais depressa possível, mas tem o Felipe Melo também como desfalque, praticamente você fica sem a sua zaga titular, isso não é o ideal, tivemos quase o jogo todo o André jogando de zagueiro, desde os 31 minutos ali do primeiro tempo, e muita fragilidade defensiva do Fluminense, quando o Fluminense acordou pro jogo, falou, opa, pera aí, tomei dois socos aqui, tá 2 a 0 pro Goiás, o Goiás não é isso tudo, o Goiás tá brigando pra não cair, pera aí, eu sou Fluminense, tô jogando em casa, o Fluminense foi jogado, o Fluminense jogou, usando muito o lado esquerdo ali com o Marcelo, com o Keno, o Gans, é o natural, né, até o Aria joga ali pelo lado esquerdo, fazendo aquela muvuca toda do Fluminense aí pelo lado esquerdo, que é muito forte do Fluminense, o lado direito praticamente fica abandonado, só com o Samuel Xavier por ali, e o Keno numa noite, noite, é a noite, né, o jogo começou às 7 horas da noite, às 19 horas, espetacular, atuação muito boa do Keno, deu, como é, olha só, ele deu assistência pro gol impedido do Marlon, o Marlon saiu esbravejando com a torcida, xingando a torcida do Fluminense, cara, como o camarada, ele tá numa boa, tendo grandes atuações, aí tá numa noite infeliz, a torcida começa a pegar no pé, eu nem entendo o jogador ter esse comportamento, independente se tá jogando bem ou mal, porque eu acho que o camarada pagou o ingresso, ele tem o direito a aplaudir e tem o direito a vaiar, né, você gosta do espetáculo, você aplaude, se não gostou, você tem o direito a vaiar, mas ele ficou nervoso, estressado com o torcedor, saiu esbravejando, o Felipe Melo, inteligentemente, puxou ele pela camisa, chamou a atenção dele, acho que o Ganso também chegou ali pra falar com ele, ó, calma aí, cara, não é assim não, aí, logo imediatamente, começou a pedir perdão pro torcedor, e as coisas demorou um pouquinho pra normalizar, ainda tinha um pouquinho de vai, mas normalizou a situação, a crise foi desfeita logo ali no gramado, graças à experiência do Felipe Melo e do Ganso também, ao chamar a atenção dele. Mas a gente tava falando do Keno, aí vamos parar com o Marlon, né, aí teve a assistência do gol do Arias, que o Keno deu uma belíssima assistência pro gol do Fluminense, gol do Arias, fez um gol de pênalti, pênalti que ele mesmo sofreu, ele sofreu, o Keno ia bater, pegou a bola pra bater, daí o Keno falou com o Fernando Diniz, aí, posso dar a bola pro Keno? Daí pode, daí o Keno pegou a criança, bateu e fez o gol dele de pênalti, muito bem batido. Fez um golaço, entrando na grande área, driblando Deus e o mundo, e deu assistência pro gol do Keno, uma belíssima assistência pro gol do Keno, mas infelizmente por causa de um pé, um dedão, uma unha mal cortada do Keno, ele tava impedido. Então, camarada, amigo, deu assistência pra dois gols, impedido do Marlon e depois do Keno, deu assistência pro gol do Arias, sofreu o pênalti, bateu o pênalti, fez um golaço, camarada, esse camarada aí, pô, é o astro do jogo. Pintou os caneco o senhor Keno, partidaça do nosso garoto. Mas que, como eu falei, começou mal, desligado, tomou um gol com quatro minutos, uma jogada do Alano, Marcelo de lateral, não dá mais, né, queridos? Além disso, teve vários lances nas costas do Marcelo. Além da fragilidade defensiva, o Marlon, situação do Felipe Melo, o Felipe Melo com problemas físicos, saindo com 31 minutos de jogo, o Marlon com problemas técnicos, não é, Marlon? Tá mal, hein, Marlon? Depois aí se recuperou durante a partida ali, também o Goiás foi muito pra trás, o Fluminense partiu pra cima do Goiás, foi fazendo seus gols, aí a defesa teve um refresco ali com o ataque do Goiás. O Goiás só deu aquela blitz inicial, fez seus dois gols, depois o Fluminense recuperou a partida e foi fazendo um gol após o outro. Gol aos quatro, duelando, triplano, jogada individual bonita ali pelo lado direito. Gol aos 14 minutos, uma bola aérea, cabeçada do Matheus Babi, repito, é Marlon e Felipe Melo com atacantes altos, não é o Martinelli, eu já vi isso acontecer em outros jogos, Martinelli, Alexander, subir na cabeça com atacante alto. É posicionamento, você tem quase dois metros de altura, você tem que colar no mais alto atacante da equipe adversária, isso não aconteceu. Então, gol dos camaradas aos 14, logo em seguida aos 16, o Ganso bateu um escanteio espetáculo, acho que foi o melhor lance do Ganso na partida, foi esse escanteio na cabeça do Felipe Melo, que colocou o Fluminense no jogo. Tava 2x0 pro Goiás, eles todos pimpões, achando que iam ganhar a partida, o Felipe Melo foi lá e, pum, meteu uma cabeçada espetacular. Aos 23, teve o gol anulado do Marlon, com uma assistência do Keno, e o Keno começou a dar o show dele, o espetáculo do Keno. Aos 23, daí o Marlon saiu biruta, atacando a torcida, o Felipe Melo e o Ganso chamaram a atenção dele. Ô, para aí, meu filho, aí ficou pedindo desculpa até no intervalo, o jogo acabou e o Marlon ficou pedindo desculpa. Aos 25, o Marlon recebeu o cartão amarelo, eita, Marlon, aos 31 minutos saiu o Felipe Melo com problemas físicos, ele falou que não é nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, espero eu. Entrou o Lima, não acrescentou nada pro time, a entrada do Lima. O André só teve, nessa modificação, o André foi pra zaga, com 31 minutos do primeiro tempo. Aos 36, o gol do Arias, assistência do Keno, aí o Fluminense empata o jogo. O Keno já tinha dado uma assistência pro Marlon, depois aí deu uma outra assistência pro gol do Arias, 2x2, aí o Fluminense entrou de vez no jogo, aí o Fluminense tomou conta da partida, partiu pra cima, deu até pena do Goiás. Deu o Fluminense muito pela esquerda, lateralizando muitas jogadas, terminou o primeiro tempo com uma posse de bola espetacular, 70% contra 30% da equipe do Goiás. Aí vamos para o segundo tempo. Marcelo saiu no intervalo pra entrada do Diogo Barbosa. Marcelo muito mal, não sei se tá mal fisicamente, como eu falei, a Avenida, o Goiás explorando muito ali as costas dele. Tem que ser pensado no jogo contra o Boca, o Marcelo de lateral esquerdo. O Barco cai por ali, o Cavani também cai, cai todo mundo ali pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense. Felipe Melo mal fisicamente, Marcelo. Esse lado esquerdo do Fluminense dá calafrios, hein, minha gente? Aí entrou o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa foi pra linha de fundo, deu assistência pra gol, ajudou na defesa, foi melhor ali pelo lado esquerdo, que reforça o Marcelo no meio de campo. Aí o gol do Arias, com um minuto de jogo, Arias, assistência do Poçante, Diogo Barbosa. Aí o Fluminense vira o jogo pra 3x2. Diogo Barbosa lá da esquerda cruzou, rasteu, deu danado do Arias, fez um golaço. Três minutos de jogo, pênalti no Keno. Ei, o Keno dá assistência. Sofre pênalti, daí vai lá e converte. Gol dele de pênalti, 4x2 Fluminense. Espetacular, hein? O Keno recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Não é só ele, não. O Ganso também provocou o terceiro cartão amarelo. O Ganso recebeu o terceiro cartão amarelo e saiu sorrindo. Então, o Keno fora do próximo jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Tá começando a haver. Já há a necessidade do Fluminense poupar seus principais jogadores. Só achei que o Diniz deveria ter tirado o Arias. O Arias correndo, marcando, jogando pra caramba. Fico preocupado de perder o Arias, tá? Então, vamos lá. Teve o pênalti com três minutos de jogo no Keno. O gol dele, 4x2 Fluminense. O Keno recebeu o terceiro cartão amarelo. Aos 16 minutos, um golaço do Keno. Saiu o driblando, entrou na área. Golaço, 5x2. Eita, que beleza, viu? O Fluminense goleando. Aos 21 minutos, saiu o Ganso pra entrar o Alexander. Bom, gostei dessa alteração do Diniz. E o Ganso recebeu o terceiro cartão amarelo nessa alteração aí. Aos 23, um golaço do Palácio. Como o Fluminense sofre gols, né, amigo? Eu anotei aqui, deixa eu ver. Botei, onde que eu botei? Eu botei aqui. Eu vou falar pra você. O Fluminense sofreu, cara, muitos gols. E me deixa preocupado. Olha só. Eu anotei aqui. São 16 gols. Em 6 partidas. Nas últimas 6 partidas, o Fluminense sofreu 16 gols. Isso mostra uma fragilidade defensiva do Fluminense que me deixa preocupado. Minhas anotações é um espetáculo. Aí, golaço do Palácio, ter se tomar 3 gols do Goiás. Pô, mano. Ah, goleou. Beleza. Jogou um segundo tempo do Fluminense. Mas tomar 3 gols do Goiás. Sofreu 16 gols nas últimas 6 partidas é preocupante. 34 minutos. Gol do Cano. Impedido a assistência do Cano. Cano falou. Vai lá, Cano. Faz. É por causa de uma unha grande lá do Cano que ele não cortou. Estava impedido. Aí, teve a alteração do Cano saindo pra entrada do David Braz. E do próprio Cano saindo pra entrada do Lelemo. Isso tudo aos 40 minutos do segundo tempo. E Zé Fini passa a régua. 5 Fluminense. 3 Goiás. Agora o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Ganso não joga. Cano também não joga. E acho que o Fluminense também deveria poupar um ou outro jogador. Porque, galera, não tô preocupado com a rapaziada aí. O foco é no dia 4 de novembro. Mas deu uma subidinha na tabela aí. Acho que tá na sétima colocação. E vamos em frente. Aqui atrás vem, gente. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha. Até o próximo vídeo. Flui! E aí E aí